Finalmente vai começar o meu ano sabático. Vou preparar o meu banho relaxante. Mãe! 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 O que que é, garota? O que que é? Jéssica, eu tô aqui de boa. Eu vou fazer o meu banhinho relaxante. Com os meus mantras, com as minhas ervas da minha hortinha que eu vou ficar aqui hortando. Não me perturba. Mãe, você precisa me ajudar, por favor, cara. O meu celular tá queimando a bateria e eu não tô achando o meu carregador, cara. Jéssica, por favor. O negócio nem abre aqui. Relaxa, Jéssica. Dá um tempo. Ah, por que que você não experimenta bater um papinho com alguém? Sei lá, ir na janela, ver o pôr do sol? O que que você acha? Ler um livro? Ih, pera só um minutinho. Oi. Gostaria de falar com o século 19? Sim, é que vocês perderam uma pessoa aqui, ó. Maria Joana andando sezão prazeres. Isso. Quer falar com ela? Tá, eu dou o recado. Tá bom, obrigada. Falando que você tá muito atrasada. Até o século 19 falando que você tá atrasada. Atrasada está você. Olha o século que estamos e você ainda acha que tem que alguém arrumar a sua baguncinha. E outra, você deve estar com uma lista de tarefas que a Rose te deu, né, meu amor? Eu não vou seguir regra de tal de Rose. Eu não é minha mãe. E eu sou a sua mãe e você não me obedece. E você então deveria se orgulhar de ter uma filha independente? Uma filha que, sabe, não segue regras. Poxa, mãe. Por favor, cara, me ajuda, pelo amor de Deus, a achar meu carregador. Jessica, que saco. O que que você não me pede chorando que eu não te faço aos prantos? Mas olha aqui. A Rose não pode nem desconfiar, hein? Desconfiar do quê, dona Jo? Você tava aí. Cara, eu nem te vi. A senhora tem que aprender a ser firme com essa filha sua, gente. Repete comigo assim, ó. Não. Vai, mulher. Não. Um, dois, três e... Não. Não. Dona Jo. Um, dois, três e... Não. 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 Peraí, você vai deixar uma mulher que você nem conhece educar a sua filha? Mas eu pedi ajuda pra ela, tá, Jessica? Olha, minha filha, você parece que tem 15 anos. Gente, obrigada. 15 anos nunca me deram. Já me deram assim, 18, 19, talvez 15 anos deve ser o creme que eu tô usando de cocô de rostinol. Eu estou falando de maturidade, se é que você me entende. Whatever. Gente, dá licença, tá? Que eu tenho que procurar meu carregador. Por acaso, dona Jéssica, seu carregador é esse aqui? Meu carregadorzinho. Obrigada, me dá. Que brigada o quê? Eu não vou te dar pra você deixar de ser palhaça. Peraí. Não, não. Só pra eu entender aqui um minutinho, um negócio. Você não quer me dar o meu próprio carregador, é isso? Não vou te devolver, porque a sua mãe me deu carta branca pra eu te ensinar dar uma faxina. Eu só vou devolver o seu carregador, dona bonita, quando a senhora cumprir suas tarefas. Você vai permitir um absurdo desse? Ah, minha filha, você não me deu alternativa, entendeu? Pronto, Jéssica, pode começar passando essas roupas. Toda essa roupa. Não, gente, olha só. Essa cobertura aqui virou um colégio interno, né? É isso que eu não tô acreditando. Ai, querida. Ai, Rose. Nossa, dona Jo, a senhora tem um coração muito mole. Se não fosse eu, a senhora tinha dado tudo que ela quer. Vou te falar, meu amor, que você tá valendo cada centavo da sua diária, querida. Que bom, que felicidade. Não, não devolve. Não devolve. Não devolve. Não devolve. Você tá certa, sabe? Roupa que nem é minha, eu não vou ter que passar. E aí, Jess? Tudo bem? Assim, tudo bem não tá, né? Porque a minha mãe, ela contratou uma faxineira aqui pra casa. Faz uma faxina, né? Só que, na verdade, a diarista mesmo hoje tô sendo eu. Olha o tanto de roupa que eu tenho que passar. Não sei nem segurar no ferro. De passar. Relaxa. Relaxa, Jess. Eu passo. Você sabe passar ferro? Ferro? Ô. Que legal. Passa e vaporiza. Jéssica, tá te procurando. Vamos lá que eu vou te ensinar a esquentar o ferro. Tá bom. Tá bom, linda? Seu Tomás? Oi, Rose. Tudo bom? Que isso? Vocês se conhecem? Claro que eu conheço, gente. Seu Tomás foi a primeira pessoa que me trouxe aqui pro Rio de Janeiro pelo poder da faxina e indicação do seu Bebeto. Você acredita que ele nunca me pagou até hoje? Eu não te paguei porque a bolsa de valores tá muito flutuante, tá estranha a economia e aí eu não posso desaplicar, então. Ó, o senhor vai me desculpar, mas estranha pra mim é uma casa que não tem nem os móveis pra eu poder limpar. Você já viu isso? Uma casa que não tem geladeira, não tem fogão, não tem mesa, só tem chão e poeira. Que isso, gente? Ué, mas como assim não tem móveis? Você vive tirando onda, sua casa é maravilhosa. Maravilhosa porque é uma onda minimalista, faz uma sala de mil metros quadrados e coloca só uma poltrona no meio. Essa pegada é conceito. Ah, conceito. Conceito de ser vergonhista, né, seu Tomás? Você podia ir apagar que você me bebe? Ô, Jéssica, sai daí, vamos lá pra você pegar o ferro, linda. Ai, muita tristeza, né, gente? Dá licença que eu vou lá passar essa roupa. Um minuto. Rose. Muito bom. Vamos te ver, tá bonita, Rose. Uhum. Vem cá, Rose. Fala nada pra Jéssica, não, do que tá acontecendo, sacou? Deixa que mais um tempinho eu vou resolver te pagar. Ah, Thomas, trocar ideia contigo dessa parada de empresário, irmão. Eu fiquei pensando nas coisas que a gente tem que... Rose! Coisa maravilhosa de te ver! Você também conhece a Rose? Você também conhece a Rose? Claro! Pra quem não conhece a Rose? Mas tem um tempo que a gente não se vê, né, desde aquela feijoada lá em Bocanhova, que a gente não troca ideia, né, não? Pois é, você acha que eu ia esquecer de você, Lacrae? Claro que não! Eu sou inesquecível! Ficou me defender uma caixa de cerveja, você acredita? E uma poção de cara com mandioca!